Significou muita coisa, né? Acho que desde que eu cheguei aqui no Ramos, sempre venho trabalhando forte, me dedicando ao máximo. Aconteceu algumas situações em que eu fiquei muito triste, de lesões, mas que infelizmente acontece. Acho que o atleta de futebol tem que acreditar que sempre vai melhorar, sempre vai dar a volta por cima e foi o que eu fiz. Mas graças a Deus eu venho me superando a cada jogo, a cada treino, então sempre dedicando ao máximo. E graças a Deus hoje eu fui feliz com o gol. Acho que não só pelo gol, mas pela vitória em si, que todos lutaram até o final. E graças a Deus saímos com a vitória.